Galera, esse vídeo aqui é uma ceia a ser uma coisa e foi uma coisa totalmente diferente, totalmente aleatório, tá ligado? Nenon aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo. Qualcomm? Estamos em? New York. New York hoje. Manhattan. Não sabe nem falar, desculpa. Não sabe nem falar, desculpa. Continua o vídeo aqui que eu sei nem falar. Um dos serviços que eu ofereço aqui pra galera que vem pra cá é de guia turístico, né? De levar nos lugares, né? Eu conheço muitos lugares bacanas aqui, né? Além dos pontos turísticos, lógico, né? Porque ponto turístico é Times Square, é, Ponte do Brooklyn, né? Esses que todo mundo vai, né? Mas eu conheço os lugares mais legais e, tipo, pra você conhecer mesmo a cultura americana e tal, né? Mano, olha aquele lugar ali, olha que coisa linda, velho. O Sincron. Na verdade, aqui nem tão bonito. Mas é lindo. Aqui é o centro do mundo, né? É. Times Square, né? É, aqui que eu falei que não é tão bonito, é porque duas horas depois é o... É que tem um container aqui do lado. É, é esse aí. Foi esse aí. Beleza? Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Já deixa o... Like, é muito importante, gente. E a joinha. E o joinha... Tem o joinha? Não, o joinha não, o sininho, cara. É que eu tô aprendendo ainda, se eu tô... É, tá certo. Ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos. O vídeo sai todo dia às 8 da noite, horário de Brasília, beleza? Então, bora lá. Dá um passeio aqui por Nova York. Uma das praticidades aqui de Nova York, devido a esse trânsito caótico aqui, ó... É você ter pontos meios de se locomover, né? E aqui tem esse serviço do City Bike. Você consegue alugar essas bikes aqui. Tem vários pacotes, né? Tem o pacote único e você dá só uma viagem. Você aluga o dia inteiro por 12 dólares, né? Então, eu vou mostrar pra vocês como que é fácil aqui você alugar uma bike. Vou mostrar uma franquia de fast food pra vocês, que acho que não tem no Brasil, que chama Five Guys. E o sanduíche daqui é muito bom, velho. Vou experimentar. Vamos ver se é bom. Vamos ver a opinião dele pra ver se é bom. Caralho! Mano, tem muita coisa aqui dentro! Tem, mano. Mas vem cá, tua família vai vir comer também? Mano. Eu até achei estranho pedir batata, porque o bagulho já vem muito, tá ligado? Tipo assim, eu pedi a pequena, hein? Eu pedi a pequena, só eles pediam a grande. Tipo, eles tacam batata. Eu pedi, fica em Brasil. Não, aqui é tudo exagerado, mano. Tá bom, né? Quero o lime, é... Coca-Cola com lime. Quero? Acho que aqui, ó. Essa aí não tem nada, ó. Vem nesse aqui. Põe o gelo primeiro. Empurra, empurra. Você põe o gelo. Ó, aqui você escolhe Coca-Cola. E aí tem os sabores de Coca-Cola. Esse aqui com limão. Gosta? Gosta, tu não? Esse Five Guys aqui foi considerado um dos melhores hambúrgueres aqui. Tem até uma flaquinha, ó. Melhor hambúrguer da Filadona. Fior que você compra um e é pra Five Guys mesmo, não é pra uma pessoa não. É muito grande, velho. Gigante, né, mamãe? E calma a boca. E aí, delícia. Ah, merda. Muito bom. Olha o tamanho desse hambúrguer, velho. É muito grande, né? Então o hambúrguer custou R$9,99 e... Bebida R$3,19. A bebida também é refil, né? Como quase todos os fast-foods aqui dos Estados Unidos, é tudo refil, né? O cara tá jogando o negócio e com a porra tem no meu pé. A Leila apareceu aqui, não. Encontramos com ela aqui e agora também na Best Buy. Tá fresco tudo, gente. Essa loja aqui fica na 23, ela é top também, velho. Nossa, eu não tô lá, velho. Mas acho que a outra é maior, parece um depósito, aquela outra é muito grande. Vamos ver preços da GoPro aqui, quanto tá. Eu não tô lá, velho. Eu não tô lá, velho. Ok, sim. Obrigado. É, eu falo o homem. Eu não tô lá, velho. Eu não tô lá. Fala pra algum deles falando assim, I'm not the man. I'm a girl. I'm a girl. Não fez, não fez. Mas essa é o item? Essa é a diferente. O melhor é a Black. Esse? É 399. Por quê? Qual a diferença? Qualidade, né? Tem até um gimbal. Tem até um gimbal. Tem até um gimbal. É um gimbal interno, né? Ah, é? Tem um gimbal interno que você anda, parece que tá fazendo gravação cinematográfica. Ah, é mesmo? É. Mas isso daí é a zica que não dá pra você gravar em 4K, né? Com o HyperX. Ah, não. Mas a gente não usa 4K. Então, mas tu pensa bem. Quem assiste em 4K? Ninguém, mano. Não, no celular. A galera assiste. Ó, meu público, eu tenho 800 e poucos mil inscritos. Tá bom, você é famosão. É. Tem essa daqui, que é a Hero 7. Tá 179. Porque ela é branca, né? O negão é mais top. E aí é 399. É o negão que a gente quer. O negão é top. Aqui, a Hero 7 tá 399. Vamos pegar a Hero 7 e... Buscar acessórios. O que é? É, acessórios. Vamos ver os acessórios agora. Aqui, aqui, Nero. Bateria, 50 conto, vem com o carregador. Tá, isso aqui a gente vai pegar. Isso aqui vai na cabeça e vem o pau também. Eita, poxa. Que? Canal Family Friend já era, né? Vem a cabeça e o pau. Não, o pau do que carrega a câmera, né? Ah, mas tem que colocar mais de 18 já no time. Mas é, ó. Tem que ir com o pau da câmera. E é isso aí? Tripézinho? É um tripézinho que vira... Que vira um... Que vira um pau de selfie. Que vira um pau de selfie. Não sei se isso aqui seria bom. Não sei a distância dele. Mas vamos ver o microfone da Rose. Eu preciso do... Ah, é o microfone mais importante. Eu preciso, sabe do quê? Esquece o nome. Aquele negócio que faz virar o microfone. Adapter. Adapter, isso. Qual é o seu nome? Kuma. Kuma? Isso. Kuma? Kuma. Kuma? Kuma. Kuma? Kuma? Kuma. Kuma? Kuma. Kuma? Kuma. Kuma. Achamos o microfone aqui, ó. Sagrado, tá. Se senta, volta. Barato, mano. Tipo, pra qualidade dele, né? Estamos olhando os notebooks aqui, open boxes. Nossa. Mas não vem nem. Não é Lenovo, é Lê Velho. Nossa. Nossa. Piada, mano. Caraca, é o bifão, velho. Eu quero ir embora, eu quero ir embora. Quem for inscrito no canal da Lela aí já se inscreve. Não é Lenovo, é Lê Velho. Dá um follow já. Já pegamos o microfone aqui. E mais um suportezinho aqui pra levar a GoPro. E... Lenovo novo. Mais uma bateria com carregador aqui. A gente precisa de um adaptador de microfone, mas aqui na Best Buy não vem. O Gordinho veio atender a gente, mas eu acho que ele desistiu e foi comer. Vazou, ele olhou assim, acho que eles estão precisando de ajuda, vou vazar daqui. Essa Best Buy aqui, mano, é pior do que aquela que a gente foi lá em Jersey City, porque, mano, a gente tá mó cota aqui. Os sales até sentou no chão aqui. Tô vendo no site. Tô até cansado. E não vem ninguém aqui ajudar a gente, velho. Conseguimos pegar o notebook aqui, ó. O notebook é o pain box Alienware. Depois o site eu vou mostrar pra vocês aí, gravar. Mas rapidinho, ele tava R$1.649, saiu por R$1.319, bem barato. E olha, ele é i7, 16GB, com 1TB e mais 128 SSD. E fora a GeForce, que é R$1.660, né? Pop. E a Layla vai pegar um TripWatch. E meu dente tá doendo. Cadê os vídeos, Layla? Preciso montar o computador. Galera, esse vídeo aqui é uma C. A C é uma coisa e foi uma coisa totalmente diferente. Totalmente aleatório, tá ligado? É porque a Layla achou muito ruim. Culpa minha. Desculpa, Jayla. Culpa ela aí, segue no canal dela, ó. A gente ia... O que a gente ia fazer? Bicicleta. A gente ia andar de bicicleta, não foi. A gente ia na... Ela ia saber só, ó. Ela chegou depois, já sabe que a gente ia andar de bike. Mentira, gente. A Layla é legal. Mas ficou na hora. A gente ia na B&H, que tava fechada. O padrão também. A gente chegou lá. A Dorama tá fechada, a B&H tá fechada. Mano, não tem um dia que eu tento ir nessa loja, não tá fechada, velho. Os caras não gostam de trabalhar, velho. Vai entender. Faz um pouco mais pra mim. Sabe o que ele lá falou, vai me sentar aqui, ó. Abrir a bolsa, pegar as coisas e botar aqui, que ninguém vai ver. Ah, é? É dicas. Dicas pra... Dicas nos Estados Unidos. Meu Deus do céu, dicas dos EU. Dicas de como economizar nos Estados Unidos. Senta, finge que não quer nada, bota as coisas na bolsa, entendeu? Tem que ser esperto, velho. Tem que ser esperto. O real hoje em dia tá valendo pouco, então, né? Tem que fazer isso. E vender no Brasil, né não? E vender no Brasil. E vender no Pobáquia e vender no Brasil. Nossa, é Pobáquia. Tô fazendo unboxing aqui no McDonald's, mas... Aqui a caixa de bagulho tem aquela coisa de plástico. A bonita caixa. Tá ali, ué. Mas... Não tem tomada. Como assim, ué, que nós não tem tomada dormida não? Ô, teu carregador portátil tá entrando. Tem, tem. Acha uma tomada pra nós. Não mora aqui não, velho. Ô, Leila, você não ia jantar, mano? Hã? Você não ia jantar? Aqui a minha janta? Então, cadê a colher? Sim, mas eu tô despegado. Não, você comprou a colher? Como assim? Mano, a gente veio no McDonald's só por causa de uma colher, velho. E aí, tamo fazendo um unboxing. Cadê o... Mano, cadê a... Ah, tá aqui, eu ia falar se ele perdeu a minha bolsa. Deixou no... No beco. Deixa eu pegar a bolsa aqui rapidinho, gente. Vamos, vamos. E aí, tem. Achoo. Tchau, tchau. E aí, tem. E aí, tem.